Bom dia! Sabia que Santa Catarina registrou nove mortes por coronavírus nas últimas 24 horas? Tem atualizações dos números e da vacinação na nossa página. Já em Joinville, a polêmica da insulina voltou a ser discutida. Está por dentro? Tem denúncia de falta de medicamento e reunião sobre o tema na cidade essa semana. Fechando com o Balneário Camboriú, dá só uma olhada em como está a obra de alargamento da faixa de areia na Praia Central. O cronograma dos trabalhos está no ND+. Se liga no recado. Aplausos